Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão conferir a resenha sobre a nova máscara da Avon Máscara Mark Big Extreme, versão laranjinha da Avon E que veio com uma proposta super bacana, segundo ela, proporcionando efeito de extensão de cílios só aqui em casa Inclusive eu já fiz extensão de cílios, fiquei bem feliz com o resultado na época Minha irmã que colocou em mim, não coloquei aqueles cílios super avantajados não E pedi pra que colocasse um modelo mais natural, suave, que aparentasse que eu estivesse com os cílios mais destacados Mas sem parecer artificial, nem me incomodasse né, ao dormir, acordar, enfim Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra vocês Eu comprei essa máscara faz algumas semanas e paguei 28 reais Achei o valor ok dentro dos valores que eu costumo comprar as máscaras da Avon E pra minha surpresa, depois que eu comprei, eu ganhei o press kit da Avon Com esse espelho maravilhoso que acende tudo, gente, olha só Detalhe do espelho tem minha foto aqui, fiquei super feliz Com certeza vou usar bastante esse espelho lindo, inclusive hoje mesmo E veio mais uma máscara junto Mas não tem problema não, já tinha comprado, já tava testando Vou sortear que eu ganhei lá no Instagram Se você tem vontade de ganhar, se você se interessa por máscara de cílios Fique ligadinho lá nos stories que eu vou comentar Voltando pra resenha, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Provavelmente vocês já tenham visto aí nas resenhas Seu aplicador é bem diferente de todos os outros que eu já testei na marca Ele é fino, alongado e em espiral Fácil aplicação, não tive muita dificuldade Vocês vão conferir aqui conforme eu for demonstrando Sua pigmentação é bem pretinha, textura na medida Não achei sua textura ralinha, nem muito grossa Junto com o Press Kit vem o release detalhando tudo sobre essa máscara Vou ler aqui pra vocês Big Extreme tem fórmula e pincel exclusivo Que expandem o fio em todas as dimensões Dessa forma alongando além do seu limite natural Possui tecnologia elástica que garante cílios mais compridos Com a sensação de terem sido multiplicados Ao envolver cada um promove o engrossamento do fio Tanto em suas laterais quanto nas pontas Além do resultado durar o dia todo O produto é a prova d'água Tem um super zoom que agora a gente vai conferir a aplicação da máscara Tenho já minha opinião formada E ao final vocês conferem aqui o que eu tenho a dizer Cílios sem nada Não sei se dá pra vocês verem a textura Na pontinha acumula um pouquinho de produto Mas não é nada extremo Na extensão do aplicador a visão que a gente tem é que parece que tá seco Porque não tem produto nenhum Mas aí vocês vão conferir agora Eu aplico desde a raiz Fazendo zigue-zague Como eu disse pra vocês, parece que o aplicador tem nada de produto, né? Mas tem E bastante Esse da pontinha aqui eu tiro acesso Pra poder atingir aqui bem no cantinho sem borrar Eu gostei muito desse aplicador Com relação a essa questão de atingir de fato Todos os cílios já na primeira aplicação E de borrar muito pouco Já que parece que o seu pincel pega o suficiente Primeira camada da máscara Só com o que tinha aqui no aplicador Entrega já um resultado, um destaque Mas o mais perceptível é de cílios alongados E fios super separados Gosto de aplicar até três camadas Vou pra segunda Pra gente ver o resultado ainda melhor Aí já começa a dar uma engrossada Já começa a dar aquele resultado de volume Segunda camada da máscara aplicada Olha isso Geralmente as máscaras da Avon não decepcionam E essa, desde a primeira vez que eu testei Também não me decepcionou Eu gostei bastante Pra mim o forte dela é Cílios alongados e separação Definido, assim, sem grumos Esse aplicador de fato Deixa os cílios bem separadinhos Vou pra terceira camada Assim como eu faço em todas as resenhas Eu faço na minha vida Só vou com calma Porque aí começa a empelotar Já que eu estou parando pra falar Daí a máscara dá aquela secadinha, né? E essa daqui seca bem rápido Vou aproveitar e já vou aqui Por aqui embaixo que eu adoro O aplicador ajuda bastante Pra essa área aqui Porque ele é bem pontudo Ó, não borra E olha gente Que eu já apliquei até em carro em movimento Alan que o diga Daí corrida hoje que nem apliquei em máscara Mas como eu tô emocionada Eu vou até aplicar lá No carro mesmo Em movimento Só cuidado aí, por favor Olha o buraco aí Só pra lembrar Não, tudo bem Só você ir devagar E veja a diferença Eu sinto que de certa forma Ele dá um resultado de cílios mais curvados Meus cílios são um pouco mais retos Eles não são tão pra cima E olha onde tá a máscara Como que ele curvou mais Sem dúvida dá um resultado super satisfatório E eu digo por mim Que já fiz extensão de cílios Alongamento de cílios Num modelo mais discreto De fato, considero o seu resultado bem aproximado Vou terminar o outro lado aqui Pra vocês não ficarem com agonia E aflição Que um lado sem Parece que tá faltando alguma coisa E realmente tá De dois lados Pra vocês conferirem Olha só o resultado Super pá Com essa máscara O resultado bem perceptível Sem dúvida É de cílios mais alongados Cílios separados E cílios curvados Eu coloquei sua resistência à prova Já fiquei muitas horas com ela Sua performance foi super satisfatória Não senti que ela esfarelou Ou desmanchou com facilidade Porém tem um detalhe Dentre suas promessas Tá bem destacado aqui Diz que é uma máscara à prova d'água Coisa que ela não é Eu tenho uma preferência Por máscaras que não sejam à prova d'água Porém resistentes Por quê? Me dá uma certa aflição Quando a máscara à prova d'água Não sai nem por nada Então eu prefiro máscaras resistentes Que por mais que você vá pra uma festa Ou um evento Você vai chorar Ela não desmanche com tanta facilidade Você consegue remover Seja com demaquilante Ou água morta Não passei vergonha com essa máscara O único dia que eu botei ela À prova mesmo Foi na academia Eu fiz duas aulas super intensas Passei o dia inteiro com ela E a noite fui pra academia Enfim Suei horrores E assim que cheguei em casa A primeira coisa que eu fiz Foi gravar pra mostrar pra vocês Como que estavam meus cílios Pra minha surpresa Ela não desmanchou tão fácil Tudo bem que os cílios Não estavam tão curvados Com aquele par inicial Mas a máscara se manteve Nos cílios Os cílios ainda estavam destacados E não derreteu Só que é aquilo Se eu tocar em um pouquinho de água E esteregar nos cílios Ela sai na mesma hora Já em contato com a água A história muda E muda feio Borrifei um pouquinho de água Pra vocês verem Impressionei Pra poder acelerar esse resultado Lógico que você vai ter esse contato Se você pegar um vendaval Até porque Não apliquei tão pouquinho água Apliquei bastante Convenhamos Mas gente Só de você dar uma esfregadinha Com o dedo Você vai ver que desmancha Olha Sem condição De ir pra um casamento De ir pra um culto Algo que emocione Que faça você chorar Não tem menor condição Estava indo tudo muito bem Até esse teste E aí A facilidade Eu só toquei nos cílios Ela sai por completo É ótimo na hora do banho Você não precisa nem Sabonha de facial Já testei várias vezes Durante o banho Ela sai totalmente Não fica nada Nada nos cílios Mas Não é um ponto tão positivo não Pela minha experiência Utilizando ela Eu julgo dizer Que é uma máscara Pro dia a dia Pra você do trabalho A faculdade Cumpre com tudo o que promete Exceto essa questão Da prova d'água Não tinha necessidade de colocar E essa foi a resenha de hoje Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça De clicar em gostei Se você gostou dessa resenha Se inscrever no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E compartilhar com a gente Sua experiência Se você já testou essa máscara O que você achou do resultado dela Se bate aqui com a minha experiência Comenta aqui embaixo Que vai ser um prazer saber Vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau